Olá pessoal, boa noite! Estou terminando mais um dia, mas eu estou com o caso de uma paciente de 53 anos, que compareceu ao consultório, indicada de uma ex-aluna, com queixa de ardência bucal. E hoje ela está no final do tratamento, o quadro está bem melhor, ela foi submetida a algumas sessões de laser terapia, utilização de algumas medicações e uma consulta bem detalhada, o exame clínico, criterioso, o acolhimento da paciente. E hoje, Sandra, vamos considerar, fazer um comparativo. Do dia que você veio, dando uma nota de 0 a 10, mensurando a sua ardência, seria que nota, quando você chegou? De 0 a 10, 10, né? Porque eu cheguei aqui hoje sem quase nada, não sentindo ardência nenhuma. Hoje você está sem dor, mas no dia que você veio, quanto você tinha de dor? De ardor. De ardor 9, né? 9. E hoje você sente quanto de ardor? Praticamente 0. Praticamente 0. Então é mais uma paciente que eu estou mostrando para vocês, compartilhando com colegas, amigos e os próprios pacientes, que os quadros de ardência têm um sucesso, têm um tratamento e muitos pacientes dão o seu depoimento para que colaborem, que ajudem com vocês. Tá bom? Muito obrigada, boa noite e até mais. Tchau, tchau.